É pra tocar no paredão Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se não dá tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim Juro que eu nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci É minha pisada do momento ao vivo no corral veneno chama na pressa Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se não dá tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim Juro que eu nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci Essa é a batida de corral veneno 86181560 96010464 É telefone no contato É minha pisada do momento Prefixo 85 Chama papá Fora meu cara que estourado Eu sou o inglês Eu sou o inglês !!!!